Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago mais um vídeo pra vocês aqui muito pedido e pesquisado na internet, que é como resolver o problema de gravação das chamadas do celular. Este recurso foi desativado nas versões do Android a partir de 9, 10 e 11. Porém, antes de te mostrar, eu quero dizer que nenhum aplicativo que você procurar na Play Store vai funcionar. Existem vários aí que funcionavam antigamente, porém hoje nenhum deles funciona. Tranquilo? A única coisa que funciona é gravar a sua voz, mas a voz da pessoa que está do outro lado te ligando ou você ligando pra ela, não é possível mais gravar. Eu baixei um aplicativo na Play Store somente pra fazer um teste pra vocês de uma ligação e comprovar que realmente não grava mais a chamada da pessoa que está do outro lado. Eu vou fazer uma gravação aqui pra minha esposa somente pra teste e depois vocês vão verificar que só vai gravar a minha voz. Vou abrir aqui o discador, vou pegar aqui os recentes. Virei pessoal, acabei sendo surpreendido e achei que ia gravar a minha voz aí também, mas nem a minha voz saiu aí na gravação. Tudo bem? Eu tinha um outro aplicativo antes, que era o ACR, se eu não me engano. Esse aplicativo ele gravava pelo menos a minha voz, mas eu instalei esse aqui hoje e acabou que dando, não funcionando nada. Tudo bem? Então pessoal, eu vou estar te ensinando agora o procedimento aí que vai funcionar corretamente e vai te deixar surpreendido na qualidade da gravação. Tanto do meu lado, quanto do lado da outra pessoa, a voz sai perfeita. Tranquilo? Lembrando que esse procedimento exige que o aparelho esteja roteado. Beleza? O primeiro passo é abrirmos aqui o aplicativo do Magisk. Logo após, clicamos aqui nesta opção de módulos e vamos pesquisar aqui pelo Cal, já aparece ali o Cal Record SK Valesky. Não sei se é assim que pronuncia, mas é isso aí. Vamos clicar em instalar. Ele está fazendo o download aqui em cima e já vai começar a instalação. Começou. Já está fazendo o flash aqui no aparelho. Ele vai fazer a instalação de um aplicativo que a gente vai poder utilizar ele depois. Vamos só aguardar aqui. Terminado a instalação, ele vai pedir para reiniciar o aparelho. Eu vou reiniciar aqui e já volto. Pessoal, o aparelho reiniciou aqui. Vamos abrir aqui, ó. Aqui você já consegue ver, ó. Esse aplicativo aqui, ó. Foi instalado pelo Magisk. Vamos clicar em abrir. Vamos aceitar aqui o termo. O sistema já vai aqui solicitar a permissão de acesso root. Vamos conceder. Damos um ok. Permitimos aqui as gravações de chamada. E estamos dentro do aplicativo. E o aplicativo está aberto. Agora vamos fazer mais uma vez a chamada e comprovar a gravação perfeita desse aplicativo. Vou clicar aqui na tela inicial do aparelho. Vou abrir o discador. Vou clicar novamente. Agora vamos abrir o aplicativo novamente. Vamos ver a gravação. Olha, tá aqui a gravação que eu acabei de fazer. Vamos clicar nela. Oi. Oi, está me ouvindo bem agora? Sim, estou ouvindo bem. Ah, tranquilo então. É só mais um teste aqui pra comprovar agora que o aplicativo está funcionando perfeito. Hum, ok então. É, tchau. Tchau, tchau. Então pessoal, ouviram o áudio? Repararam que a voz saiu perfeita? A minha voz e a voz da minha esposa, que participou do teste, ficaram perfeitas. Aqui não tem muito o que mexer nas configurações. Se você acessar aqui no menu à esquerda, ele só vai te dar aqui alguns filtros, né? Chamadas recebidas, chamadas efetuadas. Eu dei uma olhada aqui nas configurações, não tem muito o que mexer no aplicativo, né? Olha só. Tranquilo. Tem algumas informações aqui de segurança. Eu acho que dá pra mudar o caminho ali de... Que ele vai salvar as gravações, né? Mas do mais seria isso aí. Legal o vídeo, né pessoal? Acredito que vale um joinha, né? Se você gostou desse vídeo aí, compartilhe com teus amigos aí essa ideia. Clique no botão de se inscrever se não for inscrito aí, pra não perder nada. Estou fazendo aí novos vídeos aí, tô com umas ideias legais. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado assim que eu postar novos conteúdos. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.